Lá, não tente explicar, nem se desculpar, nem tente esconder Se vem do coração, não tem jeito não, deixa acontecer Lá, não tente explicar, nem se desculpar, nem tente esconder Se vem do coração, não tem jeito não, deixa acontecer O amor é essa força incontida, desarruma a cama e a vida Nos fere, maltrata e seduz É feito uma estrela cadente, que risca o caminho da gente Nos enche de força e de luz Vai debochar da dor, sem nenhum pudor, nem medo qualquer Vai debochar da dor, sem nenhum pudor, nem medo qualquer Vá sendo por amor, seja como for, eu que Deus quiser O amor é essa força incontida, desarruma a cama e a vida Nos fere, maltrata e seduz É feito uma estrela cadente, que risca o caminho da gente Nos enche de força e desculpar, nem se desculpar, nem tente esconder Se vem do coração, não tem jeito não, deixa acontecer Vai debochar da dor, sem nenhum pudor, nem medo qualquer Vá sendo por amor, seja como for, eu que Deus quiser Vá sendo por amor, seja como for, eu que Deus quiser